Se eu chegar guiada, nós sabemos que não é nenhuma novidade. Mas por que ainda que poucos dentistas e poucos implantotistas executam essa técnica? Você está assistindo o Implantar, o streaming educacional da Sim Implant System, ajudando a você a alavancar a sua carreira e seu sucesso profissional. Eu sou o Dr. Felipe Borba, especialista em mestre em implantes. E hoje o tema que eu venho trazer para vocês é sobre cirurgia guiada. Como aumentar a sua previsibilidade nos seus casos dentro do seu consultório. Vamos começar a nossa trilha de conhecimento?